Olá, super bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Hoje respondendo a pergunta do Christian, que me disse Domi, eu estou montando o meu primeiro negócio, estou fazendo uma lista de preços dos produtos que eu vendo e eu estou em dúvida se eu devo fazer os preços arredondados ou colocar com os finais quebrados, 99, como muita gente usa. Por mim, eu quero colocar ele como um número redondo, lógico, porque é muito mais simples, inclusive, para fazer o troco. Eu vou compartilhar com você cinco sacadas para você precificar seus produtos e por que você deve ou não colocar os centavos, a quebra do produto. Dizem por aí que quando o produto está arredondado, ele significa que ele tem margem de manobra, ou seja, é muito improvável que você consiga calcular todos os seus custos, colocar a sua margem que você quer e o produto ficar redondo em 20 reais, não é assim? Então, isso dá margem ao comprador pedir desconto, porque afinal de contas o número está muito redondo para ser verdade. Então, aqui já vai uma primeira sacada para você. Então, onde é que veio quebrando o preço em centavos? Por que isso começou, especialmente o final 99? Afinal, de contas, se você entrar no shopping center, mais de 80% dos produtos estão com o final 90 ou 99. Não é assim? 19,90 ou 19,99 ou 29,90 ou 29,99. De onde é que vem isso? Na verdade, isso já começou lá no século XIX, por volta de 1890, por lá, ainda quando os Estados Unidos estavam começando a se desenvolver e ele recebia muita mercadoria em libra dos europeus, dos ingleses. E é o que acontece. Os produtos americanos vendidos no comércio eram com preços redondos. Os produtos que vinham em libras, lá da Inglaterra, eram convertidos em dólares e ficavam números quebrados. E aí, iam para as vitrines com números quebrados. E aí, o que acontecia com os consumidores? Eles associavam que produtos com centavos são produtos melhores, porque o produto que vinha da Inglaterra, o produto importado, era um produto melhor. E a partir disso, então, ficou essa consciência coletiva, esse inconsciente coletivo, de que com centavos, na época, o produto valia mais. E aí, logo depois, na virada para o século XX, alguns grandes varejistas americanos começaram a adotar os centavos em todos os produtos. Então, não só os importados, como também os nacionais, para dar essa ideia de que o produto era melhor. E aí entrou, então, os 99 centavos. E olha, pasmem, mas essa é a sacada. É uma das sacadas, é você trabalhar os centavos quebrados, exatamente porque isso está no nosso inconsciente coletivo. A gente está acostumado a ver um produto com 99 ou 90 centavos de final como uma oferta. É automático isso. Então, é verdade que ali na década de 80, lá nos Estados Unidos também, uma grande rede varejista, ela decidiu quebrar isso. Ela disse, não, nós vamos botar tudo redondo. Se é 19,90, vamos botar 20. Se é 29,90, vamos botar 30. Porque para o consumidor é mais fácil. Mas o nosso cérebro não pensa assim. Naquele ano que essa empresa adotou de arredondar os preços dos produtos, ela perdeu mais de 30% das vendas. Vejam bem, 30% das vendas. Talvez você possa dizer, não, mas naquele ano a crise... Não, mas o concorrente deles não perderam 30%. Eles perderam. Então, é muito relevante que você leve em consideração, Christian, que está montando um negócio, ou você que está me ouvindo aqui, que tem até um negócio, de quando você precificar seus produtos, você coloque quebrados nele. Não ponha números exatos. Legal? A segunda sacada, então, que eu quero dar para você é o 99 no final. Quando você põe o vírgula 99, especialmente de produtos mais baratos, ele dá a sensação de ser mais acessível. E isso faz com que você venda mais barato. Tanto assim que você venda mais. Tanto assim que tem aquelas lojas de 1,99, não é? Exatamente para você não quebrar para o 2. Mesmo que o produto vá ser 2,99, 3,99, ele quebra um paradigma lá, que seria, por exemplo, o valor de 4 reais. Então, essa é a segunda sacada. Se você vende produtos de baixo valor, valor financeiro, põe o final 99 lá, que isso vai te ajudar muito a impulsionar as tuas vendas. É incrível, mas são muitas pesquisas a respeito disso e que provam e comprovam que quando você põe um produto que é 2,99, 3,99, 4,99, vende muito mais fácil, muito mais do que se você arredondar. Cerca de 30% mais. E aí vem a terceira sacada, que é o seguinte. O nosso cérebro, além de ele ver o 99 centavos no final, o primeiro número que ele olha é depois do cifrão. Então, digamos que você tem um produto para vender a 20 reais, certo? E aí ele está no padrão de 20 reais. Agora, se você traz ele para 19,99, o nosso cérebro vai ler primeiro o número 1, que é menor que o 2. Então, ele vai ficar na categoria dos 10 e não dos 20. Por isso que é importante que você, podendo trazer por menor número de âmbito sobre o teu produto, o teu produto é de 30 reais. Traz para 29,99, você está na categoria dos 20. É incrível essa sutil diferença, como o nosso cérebro cai nessa cilada. É uma cilada, mas ela é automática e a gente tem que tirar partido disso como comerciantes, como empreendedores, para poder vender mais, certo? A quarta sacada é você querer utilizar ainda, para refinar ainda mais o preço do teu produto, Christian, e você que está me assistindo, é você usar o poder da numerologia. Algumas pessoas, como eu, acreditam que a numerologia é uma ciência que pode ser utilizada nos números de precificação. E dizem os numerólogos que o número, quando você tem um preço que se torna um número 3, 5 ou 8, certo? Eles são produtos mais atrativos do ponto de vista do cliente. Como que você vai fazer isso? Você vai somar todos os números do seu preço, digamos que você está vendendo um produto de 19,99. 19,99, se você somar 9 vezes 3, 27 mais 1, 28, 2 mais 8, 10. Vai dar 1, vai dar o número 1. O 1 não é um número atrativo do ponto de vista de numerologia, mas o número 3 é. Então você pode adequar o teu preço, de forma que você somando esses numerais, vai virar o número 3. Você vai ter que mexer na última linha, na sua última coluna do seu preço. Então, ao invés de você fazer de 19,99, muito provavelmente vai ter que fazer por 19,93. Me parece que é isso, 19,92. 19,92. De 19,92, você vai ter um produto com o numeral 3. Se você quer o numeral 8, 19,98. 19,97 vai dar certo. 19,97. Então, eu estou explicando isso rapidamente para você, mas se você somar 19,97, 1 mais 9, 10, mais 9, 19, mais 7, 26. 2 mais 6, 8. Fechou. Então, que feche o número 3 ao final, 5 ao final ou 8 ao final. Isso, dizem numerologistas, atrai mais clientes pelo preço. E a quinta sacada é que você pode usar também essa terminação quebrada para, por exemplo, se você é um personal trainer, uma pessoa nutricionista, que quer alavancar o potencial do teu cliente, do teu paciente. Como, por exemplo, em vez de você ter que correr 10 quilômetros todos os dias, você pede para ele correr 9.900 metros, em vez de 10 mil metros. Isso já dá um impacto psicológico de não ter que romper a barreira de 10 mil metros. Isso ajuda muito as pessoas a se mover. Se você, por exemplo, é um médico, né, e quer orientar teu paciente para que ele caminhe, em vez de falar para caminhar 10 mil passos por dia, fale lá em 9.850 passos, diminui drasticamente na mente dele o seu, a necessidade, chegar aos 10 mil passos. E ainda tem também, se você vai fazer reuniões na tua empresa, em vez de falar de reuniões de 2 horas, fale em 1 hora e 55 minutos, que isso dá um impacto enorme para que as pessoas não percebam que você vai para 2 horas de reunião, mas 1 e 55. São essas sacadas que eu quero ajudar você a precificar seu preço, mas também a inspirar você nas mudanças que você quer promover, como uma caminhada, como talvez uma reunião da tua equipe. Se você tem alguma dúvida, algum comentário sobre liderança, sobre empreendedorismo, deixe aqui embaixo, que eu leio todas, e quem sabe se torne o próximo episódio aqui do Pergunte ao Dome. Um forte abraço, e eu te vejo amanhã, aqui neste canal. Tchau!